A situação exigiu um vídeo desse e eu espero ainda estar gravando ele a tempo e espero que você esteja assistindo a tempo. Inclusive, você pode reparar que eu tô num cenário improvisado aqui, diferente do costume, pra te falar a única coisa que você não pode fazer agora que passou o primeiro dia do ano em 2023, se você quer passar em medicina. Gente, é diferente do que você deve estar escutando por aí. Inclusive, esse vídeo é também uma forma de contrariar esse movimento que eu comecei a ver e ficar. Meio com medo, sem entender como algo assim pode estar acontecendo, cara. De tanta gente ter que recomendar e sair falando nas redes sociais, né? Pessoas falando, olha, não corrijam as provas, não corrijam o seu caderno. E eu começo a... eu me recuso a aceitar orientações dessas, aceitar que pessoas tratem vocês como crianças, sabe? Em que é necessário falar pra que você não corrija a sua prova, porque isso vai fazer com que seu emocional te abale. Olha, uma pessoa que aconselha esse tipo de coisa, ela tá querendo passar a mão na tua cabeça e não quer que você evolua. Porque eu me recuso a acreditar que você não vai ter confiança, que você não vai ter um emocional forte o suficiente para corrigir uma prova, ver o número de acertos e falar, deu boa. Ou falar, deu ruim. Eu vou macetar o segundo dia do anem. Esse é o processo. Agora, você não poder corrigir uma prova, você ficar com, sabe? Com uma curiosidade, às vezes, tremenda, pra ver a sua... pra ver o seu número de acertos, só porque a nota não tem como, mas pra ver o seu número de acertos, porque existe um receio muito grande? Não, eu prefiro que você seja forte o suficiente pra aguentar o tipo de resultado que tiver lá, do que fraco pra não poder nem sequer ver um resultado. Conferir, mesmo que os gabaritos liberados sejam extra-oficiais tenham divergências de questões, tudo bem. Agora, eu não consigo acreditar numa parada dessa. Inclusive, antes de falar, então, sobre a única coisa que você não pode fazer de forma alguma, eu queria reiterar que, gente, passou o primeiro dia. Se você tiver ido bem, comemore, sabe? E detone o segundo dia pra que você continue fechando com chave de ouro. Se você não tiver ido bem, aí que você não pode dar pra trás. Eu fiz uma live hoje, rápida, pra falar sobre isso, em que muitas pessoas, ao não irem tão bem no primeiro dia do Enem, elas acreditam, então, que de nada mais vale a pena se esforçar errado. Essa pessoa tá fugindo, cara, e eu quero que você faça tudo menos que você fuja. E nem é a única coisa que você não pode fazer após o primeiro dia. Cara, eu precisava falar um negócio desse, porque, assim, é bem contraintuitivo. E talvez, cara, você veja isso aí, você vá ver os seus acertos e você fique meio mal. Se você tiver que passar alguns minutos, cara, até você... Ótimo, eu vou ficar feliz de saber que eu possibilitei que você tivesse um crescimento ali. Em que você soube assimilar aquilo. É muito mais interessante que as nossas orientações aqui no Pilares vão no sentido de te fazer crescer em termos de maturidade e de emocional do que querendo te privar de um leve sofrimento, cara. Sabe por quê? Eu falei sobre isso, inclusive. Eu coloquei um post com vários aprovados do Pilares que passaram por inúmeros vacilos antes de passar. Inclusive, pessoas que passaram em medicina pelo Enem, mas nem tinham o Enem como foco principal. Pessoas que tinham vestibulares tradicionais, como o FPR, como o UFSC, como o FUVEST, e acabaram passando pelo Enem depois de se frustrarem nessas provas e não conseguirem aprovação por elas. Aí descontaram no Enem. E daí eu coloquei ainda, que é uma frase que veio do ano passado, quando esse tipo de movimento começou a surgir, que eu falei, e a frustração, agora, ela abala os fracos, mas ela motiva os verdadeiros apaixonados pela medicina, que é, para quem a gente fala, o curso que você deseja. Ela abala os fracos, mas ela motiva os verdadeiros apaixonados pela parada. Assim como o vento apaga a chama de uma vela, mas atiça uma fogueira. Cara, isso tem um impacto tremendo. E sei lá se você foi bem ou se foi mal, mas se você fugir agora, você tende a repetir isso em algum outro momento da tua vida. Olha, se você tiver ido mal, então que esse Enem não sirva para trazer a tua aprovação, mas que sirva para te ensinar que quando der algo errado, você vai cair para dentro em vez de pular fora. Se esse Enem não for o que vai trazer a tua aprovação, ao menos que ele sirva para ensinar que tu pode ser muito mais forte do que você pensa que é. E aí, cara, chegando nisso, a única coisa que você não pode fazer após esse primeiro dia do Enem é você ficar preso, preso a burburinhos, preso a acertos, preso a comentários de redação passando horas e horas da sua vida, preso a um dia que já passou. Em vez de preso, há vídeos que, por exemplo, vão abordar a física do cotidiano, um negócio que está sempre na tua prova. Há vídeos que você encontra na internet afora sobre como melhorar cálculo mental para que você vá melhor no próximo. Todo o tempo que você passa focado no primeiro dia do Enem é um tempo que você poderia estar passando focado no segundo. E, cara, o que existem de pessoas que acabam remoendo, e eu até brinquei, né? Tem gente que procura tanto que até acha. Quem procura, acha, cara. Se você ficar procurando, você vai encontrar em algum momento alguma análise sobre redação que vai falar que você tem justiça ao tema. Se você ficar procurando, você vai encontrar algum lugar que falou que tal argumento que você usou não era tão bom, que tal repertório que você usou não se encaixava tão bem. Mas isso é se você ficar procurando e você vai achar. Você vai achar alguém falando que você errou questões muito fáceis e que essas questões vão jogar teu TR lá embaixo. Porque tu está procurando, cara. Quem procura, acha. Agora, da mesma forma, você pode estar procurando o que você precisa aprender no segundo dia. Então, tem pessoas que, hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo pra ti, essas pessoas vão dormir duas, três horas da manhã. Eu até brinquei que a única pessoa que pode dormir meitário hoje sou eu e minha namorada que a gente está voltando pra Curitiba quando a gente mora, cara, num ônibus que vai duas horas da manhã. Se eu estiver postando stories nesse horário e ouvir que tem alguém assistindo, meu Deus, eu vou entrar na tela do senhor e da pessoa mandar ela dormir, cara. Porque o que você precisa nesse momento não é ir dormir tarde pra caramba. Cara, eu preciso de uma boa noite de sono. Pra que você descanse de verdade. Saia de tela. Saia. Fuja do primeiro dia do Enem e se atenha a tudo o que faz com que você evolua os seus acertos pro segundo dia porque tem muito tempo até lá, cara. Em uma semana dá pra fazer muita coisa. Aos que acreditam, Deus criou um mundo. Imagina passar a medicina. E tem mais, tá? Eu conheço muitas pessoas que saíram e depois contaram investigando aprovados, no caso, alunos do Pilares, né? A gente tem um quadro de entrevistas aos alunos aprovados na medicina. Cara, que saíram no primeiro dia e falam, olha, na redação achava que tinha sido uma porcaria. E veio lá, 960. Ou pior, cara. Tem gente que, de fato, não foi tão bem. Hoje em dia você tirar um pouco abaixo de 900 ali às vezes é... Por incrível que pareça, a gente vive numa bolha. Você que tá aqui, né? Você certamente faz parte dessa bolha. A gente tá numa bolha. A gente convive com várias pessoas que tirar 900 é menos de 900, né? É um absurdo. Óbvio que no Brasil todo ainda é uma pequena parcial, mas pra medicina é assim, cara. E tem gente que, de fato, tirou menos de 900. Mas arrebentou o segundo dia e passou em medicina. E isso você não precisa ir apenas em alunos e pilares. Você pode pegar em cartilhas também. Tá? Você encontra. Então, assim, o que eu vou te falar é a única coisa que você não pode fazer é ficar preso, cara. Só. Uma boa noite de sono é a única coisa que precisa. Só pra você descansar. Durante uma noite. Inclusive você, você vai falar eu tô cansado, não vou aguentar estudar tanto. Aguenta sim. Você sempre aguenta mais um pouco, cara. Sempre. Eu sei que você quer descansar. Descansa depois. Passou o segundo, aí você descansa uma semana. Agora você só precisa de um dia, cara. Ou melhor, uma boa noite. Então, se esse vídeo pôde, novamente, isso aqui foi gravado pra vocês entenderem. Nós passamos o ferião na casa dos meus pais. E eu falei, cara, não dá pra deixar. Eu preciso acreditar que eu fui dormir hoje a noite num ônibus, mas que alguém assistiu esse vídeo e foi dormir muito antes pra que acorde amanhã cedo, cara. E saia comendo caderno de matemática e natureza com farinha. se isso acabou acontecendo ou se você acabou vendo isso dia seguinte também, amanhã, olha, não tem problema. Se foi amanhã, se foi hoje à noite. Agora, se você realmente vai se comprometer e esquecer o primeiro dia e focar tudo que você puder no segundo, não esquece de deixar um comentário aqui firmando esse compromisso público. Porque igual eu falei, se não for pra servir como uma lei da sua aprovação, que ao menos sirva pra mostrar que você é muito mais forte do que você pensa. E que se não der pra passar no conhecimento, vai ser na força. Tamo junto!